Ibera Udi Ibera Udi, oh Ibera Udi Ibera Udi Ibera Udi, Ibera Udi Ibera Udi Ibera Udi, Ibera Udi, Ibera Udi Ibera Udi, oh Ibera Udi, Ibera Udi Iberúdia 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 Iberaúde, Iberaúde, Iberaúde Iberaúde, Iberaúde Iberaúde, Iberaúde, Iberaúde Iberaúde, Iberaúde, Iberaúde Iberaúde, Iberaúde, Iberaúde Iberaúde Você se sorve como você Mas você que você gostou Você gostou de ir Você nunca me �lyou Me outro depois Não é uma alha Agora nós nem assim Pissou a mim Números, não é uma alha E me me peguei Milanga medilefura vovô minha jemó Ibe a ouji, Ibe a ouji Avô palanjimó Ibe a ouji Ibe a ouji Ibe a ouji Ibe a ouji Idaúdi, Idaúdi Idaúdi, Idaúdi, Idaúdi Idaúdi, Idaúdi, Idaúdi